Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Acabamos de concretar aqui a laje. Olha que maravilha. Tá parecendo uma lagoa bem planinha, galera. Essa laje aqui foi 12 minutos de concretagem na bomba, 70 metros quadrados. Vou mostrar pra vocês lá embaixo agora. Ela tá pingando ainda. Você vê que ela tá espelhada aqui em cima, né? Tá refletindo lá a casa do lado. Acabou de encher. Tá parecendo uma lagoa, como eu falei, né? Olha o nível. Vou mostrar pra vocês essa laje lá embaixo agora, como que ela tá. E um detalhe sobre o beral da laje lá na lateral. Não coloquei escoramento. E o beral não cede nada, galera. Ó, você pode ver, ó. Mesmo nível que tá a laje aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Beralzinho bacana, sem escoramento. Vou mostrar os detalhes pra vocês. Vou mostrar lá embaixo essa laje. Pra vocês verem que a laje não vaza nada. Vedada. Laje bem montada, viu? Olha só, galera. Já tô descendo aqui, ó. Vou mostrar lá o beral pra vocês. Sem escoramento. Não cede nada. A laje acabou de encher. Tá pingando ainda. As lajotas tudo ômido aqui, ó. Olha lá. Acabou de encher. Você vê? Bem vedada. Bem... Bem fechadinha. Não vazou nada pra baixo. Aquele estouro de concreto. Olha o beral aqui, ó. Aqui, galera. O que que eu faço? Eu coloco um arame desse aqui por baixo. Na tábua que vai embaixo do beral. Em cada treliça da laje. Em cada neivura. Eu amarro um, tá vendo? A neivura aí, ó. Então ele laça aqui num canto da tábua. E lá no outro canto. Pra deixar ela bem apoiada no trilho, né? E basta isso aqui. Aí a gente vem com a tábua lateral. Tábua de 15. Prega ela aqui na lateral, ó. E por dentro lá, a gente amarra um araminho. Percebam ali, ó. Tem um pontinho de arama na lateral dela. Aí a gente amarra lá na ferragem da laje. Puxando ela pra dentro. Pra não deixar ela abrir aqui pra fora. Certo? A gente pega um araminho na lateral e amarra puxando pra lá. Nessa tábua lateral. E embaixo é assim, ó. Como vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo? Um ponto de arama em cada treliça. Basta isso aqui, ó. Esse beiral tem 45 de largura, né? 45 centímetros pra fora aqui da estrutura da casa. E não cedeu nada. Bem fechadinho, zero, ó. Tá vendo? Olha só. Tá o final da laje. E ele vem todo nesse esquema aqui, ó. Agora eu vou mostrar a laje por baixo aqui pra vocês. Você vê que tá pingando. Essa laje tá pingando aí, ó. Pingando uns pingos de água aí. Em alguns pontos. Fazendo a secagem aí, né? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui dentro. É isso aí, pessoal. Já tô aqui, ó. Aqui nós temos um corredor. Olha só. A laje tão bem fechadinha aqui. Nem molhou a lajota direito por baixo. E é porque eu agoei essa lajota também. Se não encher, viu? Bastante água com a mangueira. Porque se você não agoa a... Não rega essa lajota aí. Se não molhar, o concreto vai perder muita água pra lajota. Fazer uma secagem muito rápida. E aí que acontece aquelas... Aquelas rachaduras na sua laje, né, galera? Isso aqui é um banheiro, ó. Olha que laje bem fechadinha. Isso aqui é mais um pedacinho de corredor, ó. Tá vendo? Olha só. Bem fechadinha a laje. Bem montadinha. Não vazou nada de concreto. Tá vendo? Olha só. Aqui é o piso. Nós acabamos de encher essa laje. Aqui tem mais um cômodo. Olha o escoramento, ó. Nós estamos aqui num cômodo. Vai ser um quarto. Cadê o concreto no chão? Não tem, ó. Tá vendo? Tá vendo? Não tem, ó. Isso aqui é... Uma aguinha de concreto. Muito fininha. Pouca coisa. Não tem... Não tem pedra. Não tem nada, ó. Tá vendo? O resto do chão é limpinho, ó. Laje não vazou nada. E olha o escoramento aí. Vou mostrar um detalhe do escoramento pra vocês. Percebam que ele tem a tábua lá que faz o escoramento, né? Que segura as treliças lá em cima. A primeira tábua de cima. Automaticamente ela já trava nesse sentido. Que ela pega de uma parede até a outra lá, certo? E aí nós temos esse travamento logo abaixo aqui. No outro sentido, ó. Tá vendo? Então em cima fica travado nos dois sentidos. E aqui embaixo, travado também nos dois sentidos, ó. Esse sarrafo pega lá naquela parede. E nessa outra aqui, ó. E a mesma coisa é o outro travamento que tá no outro sentido. Ele trava lá naquela parede. E trava nessa outra. Então fica sem jogo nenhum. Você faz um trampo aí e fica tranquilo. Sem medo algum. Aí a gente faz... Aquela cavidade no pontalete, né? Pra escorar lá em cima, ó. Apoia a tábua em cima dele. Ó lá. A gente apoia a tábua em cima. Coloca uns dois, três pregos aí. E só pra garantir ainda pega dois arames. Coloca um embaixo. Olha lá. Coloca um embaixo e um mais acima. E aperta pelo outro lado aqui, ó. Isso aqui é pra garantir, né? O serviço. Qualidade aí na segurança. E ficar com tranquilidade na hora da concretagem. Ó o arame lá, ó. Tá vendo? Além de todo o reforço no escoramento, ainda coloca um arame desse aí pra garantir o serviço. Olha só, galera. Não vazou nada lá, Jó. Vazou nada. Tá vendo? Totalmente vedado, ó. Bem montadinha. Vigamento bem alinhado. A laje senta bem em cima do vigamento. Fica bem vedada, né? Automaticamente já dá um fechamento. Né? Muito bom na laje quando você tem um vigamento alinhado. Olha só como que fica lá. A laje tá pingando aqui. Alguns pinguinhos de água caindo em mim aqui. Aqui é outro pedaço do corredor, galera. Olha só. O que eu falei do vigamento bem alinhado, ó. Olha como que a laje senta no vigamento. Tá vendo? Isso aqui automaticamente dá um fechamento muito bom. Que ajuda bastante na hora da concretagem. Aí aqui é a extensão maior do corredor. Né? Que essa casa ela tem um corredor. Os cômodos ficam aqui pra esquerda, né? O último lá é um quarto grande. Aí tem esse outro quarto aqui. E o quarto que eu já mostrei pra vocês aqui, ó. Que fica aqui, né? Então aqui é mais um quarto. Vamos mostrar aqui esse outro. Isso aqui fica até a caixa d'água. Que manda água lá pra baixo, pra casa de baixo. E como eu falei, galera, ó. Não vaza nada. Onde você olhar aqui. Tá vedado 100%. Não desceu nada de concreto. Olha só. Olha que maravilhoso. Olha como tá o chão. Você vê que até os pingos de pontos que pingam água é pouco. Você vê pelo chão tá marcado lá, ó. Onde tá pingando, tá marcando. Você entendeu? Até os pontos que pingam água é pouco. Você vê que é um fechamento. E todo o escoramento de todos os cômodos é como o primeiro que eu falei pra vocês, ó. Tem lá em cima o escoramento. Mais abaixo tem um travamento no outro sentido. E aqui embaixo, escoramento travado nos dois sentidos também, ó. Certo? Pra garantir o serviço aí. E não ter dúvidas. Não ter medo na hora da concretagem. Ficar tranquilo. Né? Com a consciência tranquila, sossegado. Olha só. Esse aqui é o cômodo maior, galera. Esse cômodo aqui, ele é 4,5 por 4,5. É um cômodo grande, ó. Voltei aqui pra vocês terem uma noção. A gente tá aqui na entrada. Olha o travamento embaixo. Olha o escoramento aí, ó. Travado nos dois sentidos por metro quadrado. Certo? Em cima, mesma coisa como os que eu já mostrei pra vocês. Escoramento lá em cima. Logo abaixo, um travamento com tábua de 30 no outro sentido. Certo? E isso em cada fileira de escoramento. Não tem exceção. Certo? E aqui embaixo, como vocês viram aí, né? Mesma coisa. E aí vamos dar uma olhada aqui no teto. Pra você ver, olha só. Aqui não tem novidade. Qualquer cômodo que você olha é desse jeito. É a laje bem assentada no vigamento, ó. Tá vendo? Olha que maravilha, ó. Lá no outro lado, lá, ó. Aqui nesse outro lado. Lajezinha bem assentada. Não vaza nada. Acabou de encher a laje. Eu tô aqui debaixo dela tranquilamente. Sem medo algum. Olha só. Você vê que não tem vazamento nenhum, galera. É isso aí, pessoal. Queria só mostrar isso aí pra vocês. Né? E é muito importante essa dica de escoramento aí. Você tem que levar muito a sério essas dicas de escoramento. De todo o travamento da laje. Da ferragem que você coloca na laje também. Aqui no canal tem vários vídeos aí dessa laje. Da gente preparando. Amarrando a ferragem. Fazendo todo o preparo. Até essa hora da concretagem aí. Tem todos os vídeos aí. Vários vídeos mostrando o passo a passo aí que foi feito aqui nesse serviço. Valeu? Então é isso, galera. Forte abraço. Espero ter ajudado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.